E aí galera, como é que vocês estão? Bom, hoje aqui no vídeo eu vim comentar com vocês, conversar sobre a minha rotina aqui na loja Como é que funciona, como é que eu faço, como é que eu administro, como é que funciona tudo aqui Ok? Então, vou explicar pra vocês aqui Porque eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, entendeu? Aí, algumas perguntas foram relacionadas a isso, então, decidi fazer um vídeo específico a isso E também teremos mais outros vídeos aqui na loja Aqui no canal, aqui na loja tem vídeo todo dia, né? Então, vou explicar pra vocês Aqui ó, vou começar sobre o horário de funcionamento, entrega, como é que eu me organizo e tudo mais Ok? Então, antes de começar o vídeo, já peço pra você se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer, viu? Também compartilha esse vídeo com outras pessoas pra melhorar o engajamento do canal E não esquece de deixar o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que vocês gostam do meu conteúdo, entendeu? Então, ele torna o meu vídeo um relevante que no YouTube indica pra outras pessoas, ok? Tirei a borrachinha, né? Porque tem uma dificuldade de falar com... Eu já tenho uma dificuldade de falar sem a borrachinha, com a borrachinha pior ainda E às vezes, quando eu vou fazer o vídeo, eu acabo esquecendo de tirar a borrachinha Aí, na hora que eu percebo, eu já fiz o vídeo com a borrachinha, com a minha fala tudo... Hum... estranho, ok? Então, vamos começar lá Bom, eu vou dizer minha rotina, como é que eu faço, porque eu faço, ok? Então, vamos lá A loja aqui, eu abro ela de segunda a sábado Segunda a sábado Segunda das 9 às 18 E de sábado das 9 às 12 É meu dia, às vezes a 1 Mais, mais, mais Dentre esses horários, sempre vem cliente depois do horário Às vezes antes do horário, entendeu? Então, eu abro conforme o cliente vem aqui na loja Conforme o cliente vem aqui na loja, a gente vai abrindo Vez ou outra eu não abro o período da manhã, aqui na loja Vez ou outra eu não abro Eu anuncio minhas ofertas pelo WhatsApp, então eu vou separando Mas, ai Bruno, você não abre? Às vezes eu fico lá dentro de casa, às vezes eu fico aqui no balcão Hoje mesmo a loja está fechada Hoje é sábado, né? Ela está fechada por quê? Porque aqui venta muito Eu já comprei uma plaquinha de aberto e fechado Que eu vou começar a deixar a loja trancada Porque aqui venta muito e entra muita por aqui dentro E eu acabo de varrer, venta e entra muita sujeira Então, a loja vai começar a ficar trancada E eu já comprei a plaquinha, mas pra chegar Com aquela aberta e fechada Aí quando estiver aberto Nem vou te explicar que vocês entendem Então, funciona assim Como é que funcionam as minhas entregas As minhas entregas na loja Ó, normalmente eu sempre junto as entregas do dia E entrego depois que eu fecho a loja Ai, a pessoa pediu e tal Depois que eu fecho a loja eu faço entrega Vez ou outra, quando eu preciso ir na cidade Pagar alguma conta, depositar um dinheiro Fazer alguma coisa Eu vou no período da tarde Eu tenho um cliente que eu tenho que ir à tarde Pra fazer a entrega Porque a vez ou outra eu tenho um serviço E a pessoa Às vezes chega em casa à tarde Ou de repente é correria Então ela prefere Tem pessoas que preferem que eu entregue um serviço Então, vez ou outra As entregas minhas são à tarde Porém, a maioria delas é quando eu fecho a loja Taxa de entrega Eu, em compras abaixo de 60 reais Eu, Bruno, eu cobro 2 reais A taxa de entrega Tem gente que não cobra Tem gente que cobra Mas eu cobro Porque eu tenho um gasto Opa Eu tenho um gasto Do carro Do combustível Pra levar pro cliente Igual A maioria das vezes Sempre é a promoção Que eu vou entregar Para o cliente, então Eu sempre cobro a taxa de entrega Quando não é promoção Então é um preço Que é acima de 60 reais Acima de 60 Eu já não cobro Não cobro Eu vou entregar pro cliente normal Os meus clientes aqui Já são habituados Com taxa de entrega Porque aqui ó Lanche tem taxa de entrega Açaí tem taxa de entrega E tudo mais A única coisa que não tem Taxa de entrega Onde eu moro é mercado O mercado não tem taxa de entrega não Os demais tudo tem taxa de entrega Então o pessoal aqui na cidade Já é acostumado com isso Com taxa de entrega De deslugados, entendeu? Então não é uma coisa assim Oh meu Deus E eu não acho errado Pra quem cobra é muito bom Porque exemplo assim O combustível que eu gasto Já É bom que pelo menos A gente não perde muito Entendeu? Porque vez ou outra Eu faço promoção De sabonete 12,90 Aí o cliente pede Ah eu quero uma caixa de sabonete Eu não vou levar A caixa de graça de 12,90 Eu cobro a taxa de 2 reais Pra entregar o sabonete Entendeu? Falando sobre isso E organização A loja aqui O certo É eu limpar todos os dias Aqui é a loja Porém eu sou muito preguiçoso E não limpo todos os dias Entendeu? Porque aqui Venta muito Entra muita poeira Mas A gente dá um tapinha Aqui no visual E sempre Nós estamos faxando hoje Igual hoje mesmo aqui Eu já varrei tudo o chão Já passei um pano Já comprei um móvel ali pra mim Porque fica melhor Passar pano Já organizei Desorganizei meu balcão Que eu tinha organizado Agora desorganizei Porque Estou desmontando Algumas cestas aqui Pra refazer algumas cestas Entendeu? Então A limpeza A parte visível dos clientes Estou te olhando ali Tem poeira ali A parte visível dos clientes Eu sempre estou Passando um pano Alguma coisa Pra não ficar tão sujo Porque fica feio De repente o cliente Vem aqui comprar E os produtos cheios De poeira Então Nós fazemos isso E quando E quando Eu faço promoção Aqui na loja Quando eu faço promoção Aqui na loja Sim Eu deixo tudo organizado Bonitinho Porque os clientes Vêm aqui Igual época de bazar Os clientes Vêm aqui Já compram os produtos Entendeu? Então tem que estar bem Organizado tudo Certinho pra eles Sacolinhas Eu sempre deixo Sacolinhas aqui Essas aqui são Resgate de ponta Mas eu sempre uso Sacolinhas Eu sempre deixo Aqui no balcão Porque Eu deixo na gaveta Aqui no balcão Vez ou outra Pra não ficar Indo e voltando Eu pego a sacolinha E deixo aqui em cima Do balcão Fica mais fácil Pra mim pegar Entendeu? Eu sempre Estou organizando Os produtos no lugar Porque o cliente Ele vem pra ver Um produto Entendeu? Ele vem Então ele vai E coloca de qualquer jeito Não é? Então A gente tem que ficar Organizando tudo certinho Porque eu gosto Que as coisas Ficarem tudo no lugar Se vocês verem Se vocês verem aqui Igual o sabonete São duas caixas Tem que ficar Totalmente certinho Enfileiradinho Eu gosto Se as coisas Ficarem tudo organizado Esse também vem por aqui Estão vendo aqui Eu gosto Que tudo fique Organizado no lugar Às vezes Eu sempre estou Mexendo aqui Ajustando Uma coisa Ou outra Pra ficar tudo Bonitinho Organizado Os produtos Então Toda hora Eu estou organizando Os produtos Colocando no lugar Pegando uma coisa aqui Pegando uma coisa aqui Jogando uma coisa fora ali Eu todo dia De manhã cedo Já sento ali no YouTube Vou responder nos comentários também Vejo o que eu tenho Pra resolver Abro meu e-mail Vejo o que tem Vejo Vejo se tem alguma promoção Boa no espaço digital Às vezes Abro aplicativo Ver se tem alguma coisa Vou conferir No meu estoque aqui Pra ver O que eu preciso comprar Vou mexer no celular Que eu tenho O meu WhatsApp E o WhatsApp da loja Pra ver O que eu tenho que responder Entendeu? Então estou sempre atento a isso Sempre procuro De repente Pense assim Já chego na loja Um dia anterior Eu já preparo a promoção De hoje Mas sempre eu chego na loja Eu vejo Nossa, esse produto aqui Eu consigo fazer uma promoção dele Pego o produto Procuro uma foto boa Já faço a minha publicação E já E já Já anuncio pro cliente Entendeu? Estou sempre conversando Com os clientes Hoje em dia já melhorei Já estou mandando um bom dia Que não mandava Eu só mandava as promoções Já estou mandando um bom dia Vez ou outra Estou conversando Um com outro cliente Ver como é que está as coisas Tudo mais Assim Criar uma proximidade Com o cliente Entendeu? Então é assim que funciona A minha rotina Aqui dentro da loja Aqui dentro da loja Igual eu expliquei pra vocês Vez ou outra Que eu não abro Que eu estou lá dentro Mas eu estou trabalhando Pelo celular Porque de manhã Não tem muito movimento Aqui na loja O movimento melhor É a tarde E como eu sempre Estou lançando promoções Pelo WhatsApp Os clientes pedem A reserva pra mim Que eu vou buscar A tal hora A reserva pra mim Leva pra mim Então sempre tem isso Na loja Então se eu abrir a loja Ou não Eu vou vender do mesmo jeito Porque a loja Já é aqui em casa Os clientes sabem Se eu estiver aqui fechado Alguns baixem na porta Aí quando eu estou aqui No balcão Eu abro Às vezes quando eles baixem Eles vão aqui no portão Às vezes mandam mensagem Então Se eu não estiver aqui Se eu estiver lá dentro O cliente vai entrar em contato Comigo E vai vir aqui na loja Às vezes eu estou fechado Que eu estou limpando Passa um cliente Ou outro ver Já pergunta Pode entrar Você está atendendo? Eu falo Não, pode entrar aqui Estou atendendo sim Sem problema nenhum O cliente vem Compre tudo mais Certinho Então é assim que funciona A minha rotina Aqui na loja Depois que eu saio da loja Eu ainda continuo Trabalhando na loja Porque Já tem que pensar As promoções Do dia seguinte Eu tenho que ver Preço disso Preço daquilo Às vezes eu já tenho Que ver cliente Que não deu tempo De ver que está devendo Que de repente Está devendo sim Que vai chegar O dia de pagar Então Eu tenho que ficar atento Aquele dia Porque Alguns clientes Eu tenho que ir atrás Aí eu tenho que mandar mensagem Você vai trazer Eu vou buscar Porque tem cliente Que às vezes Pede para ele buscar Às vezes Algum cliente Vem trazer Entendeu? Vez ou outra Tem um cliente Que atrasa também Então A gente tem que mandar Aquela mensagem E aí Todo educado Manda assim Ah Sua parte Ela venceu Você vai querer Você vai trazer aqui Ou se de repente Você não conseguir Eu posso ir buscar Para você Para não te atrapalhar Todo educado Todo educado Porque a gente Sentiu confortável Com você cobrando ele Entendeu? Porque você tem que cobrar Para pagar suas contas Né? Os boletos Assim ó Eles não Eles não esperam não Você tem que pagar Então É mais ou menos assim Que funciona A minha rotina Aqui na loja Entendeu? Limpeza aqui Praticamente é todo dia É um pouquinho aqui Um pouquinho ali Porque eu sou muito bagunceiro Muito bagunceiro Vou até mostrar para vocês Que eu vou desmontando As coisas para remontar Olha só Como que fica bagunçado Os demais ali Está limpinho Você vê Está organizado Certinho Ali ó Aqui eu estou passando o pano E aqui ó Está organizadinho Então Mais ou menos É isso A rotina aqui na loja Para vocês saberem O bom De ter loja O bom de ter loja Porque quando eu quero fechar Para fazer alguma coisa Se eu vou fechar Eu preciso sair Eu posso sair Esse que é o bom De você não trabalhar registrado Trabalhar para si mesmo Esse é o que eu acho Viu? Não criticando Quem trabalha registrado Eu posso fazer qualquer coisa Eu posso acordar tarde E vez ou outra Eu acordo tarde Gente Eu sou preguiçoso Mas tem que acordar cedo Porque a gente tem que trabalhar Né? Não pode fazer feio Se eu fosse rico Eu ia acordar muito tarde sim Não mento para vocês não Iria acordar sim Estou falando baixo Para minha mãe não ouvir Mas é isso Viu? Espero que vocês tenham gostado Entendido Explicado um pouquinho Como funciona a minha rotina aqui Um beijo Até a próxima E tchau tchau